Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é internacional. Pois é, vamos conhecer a voz de uma menina super poderosa, inclusive ela é venezuelana, mas tem uma experiência muito grande nos Estados Unidos, agora na Europa. Hoje o papo, senhoras e senhores, é com a doutora Mini Berrarano. Mini, como estás? Tudo bem, Mini? Oi, eu sou bem-vinda. A poderosa voz. Obrigada. Muito obrigado você por receber, por aceitar o convite e estar aqui com a gente falando no Olha Quem Está Falando. Obrigado. Para mim é um prazer enorme, mas uma coisa, eu vou falar portunhol. Como vocês sabem, minha língua é espanhol, mas eu falo um poquitinho de português e vou tentar lembrar todas essas palavras que eu tinha na minha cabeça. É, não, mas eu acho que é muito próximo, né? Quando você fala portunhol, já começa a esclarecer, dá para entender muito bem, tanto o brasileiro falando portunhol, quanto o... você, no caso, falando portunhol também. Ô, Mini, me fala uma coisa, mas essa história de saber português, ainda onde? Eu tive muitas oportunidades de trabalhar com pessoas no Brasil. Eu trabalhava na HBO, na Discovery Channel e também na Disney. Então, tínhamos escritórios no Brasil, então viajava muitas vezes para lá, muitas boas pessoas, amigos, eu fiz muitas amizades. Então, tive aula para poder comunicarnos, para poder trabalhar juntos. Eu viajava muito também por Brasil para fazer um programa chamado Amazing Race. Coordinar todos os detalhes de esta grande produção não foi uma tarefa fácil. E para estar bem preparados enquanto viajávamos por tantos países, foi essencial contar com a nossa tarjeta Visa Platinum. Com a tua tarjeta Visa Platinum ou Visa Infinite, accedes a Visa Concierge, um assistente personal que te ajuda com serviços como coordenamento de itinerários, reservação de voos e hoteles, entre outros. Um assistente personal às 24 horas. Isso é sentirse totalmente apoiado para poder explorar o mundo. Mas pessoas ao rededor do mundo vão com a Visa. E também tive um namorado carioca. Então, ajuda, ajuda muito. Ajuda muito, com certeza. Qual foi o ano disso, que você teve esse namorado no Rio de Janeiro? O ano? Uh, eu acho que foi 2000, não, não há tanto tempo. 2016, não, não, 2013. 2013. 2013. Ah, legal. Eu fui para o Carnaval do Rio com ela. Ô, Mimi, me fala uma coisa. Qual cidade da Venezuela que você nasceu? Caracas. Eu sou da capital. Sim. Ah, entendi. Mas eu desde Caracas há muito tempo, no ano 2003. Sim. Você começou a trabalhar em rádio, com locução, em Caracas? Em Caracas ainda não. Eu fiz algumas vozes. Eu lembro que a primeira voz que eu fiz, para a locução, foi para um sexy fone para chamadas para ligar. Então, pessoal, você tem uma voz sexy, você pode gravar isso. Eu lembro que eram uns italianos. Então, saiu para... Era uma publicidade na televisão de chamar. Ah, você tem que fazer nós novas amizades. Você se sente sozinho. Chame agora. Então, assim comecei. Mas eu trabalhava na televisão na Venezuela. Ah, tá. Você começou oficialmente na televisão. O que você fazia na televisão? Eu era produtora. Eu fiz muita, muita coisa na Venezuela. E depois, eu fiz também um projeto. Não só trabalhei para a televisão, mas eu saí da televisão e fiz um projeto chamado Curiosidades ao Redor do Mundo. Então, fizemos, acho que, 3 mil vídeos de coisas curiosas ao redor do mundo. Então, é uma equipe que fomos com câmera, com tudo, a filmar coisas diferentes. Teve alguma curiosidade do Brasil? O Brasil? Não, não. Nessa oportunidade, não. Não, não. Fomos para a Europa, a Ásia. Depois, sim, eu fui mais para lá, para a Disney ou com o Discovery, para o Brasil. Então, você saiu de Carac, da Venezuela e foi para os Estados Unidos? Como é que foi? Conta essa história aí. Eu fui no 2003, porque a situação da Venezuela, muito, muito, cada vez é pior. Vocês sabem que a Venezuela, as coisas não melhoram. Então, eu me disse, não, eu tenho que sair daqui. Então, fui para Miami, que tinha família, tinha amizades. E comecei na televisão e depois, com o tempo, eu comecei a fazer as vozes para canais de televisão e comecei para a Discovery. Eu fui a primeira voz feminina para um projeto na Discovery Channel promoção, porque a Discovery Channel sempre tinha voz masculina. Masculina. Eu fui a primeira voz feminina para um projeto chamado Planeta Terra. Então, a partir de ali, eu comecei a fazer a procura do Discovery para muitas, muitas promoções. E além de escrever e ser produtora delas. Hoje em DecoraTips, terrazas. Em ocasiões, esquecemos que existe um sítio ao ar livre, justo em casa, que jamais utilizamos ou que o subutilizamos, a terraza. Assim que, manos à obra. Primeiro, faça um desenho de o que deseas ter. Visita uma das tiendas Protecto Decor ou Glidden Decor, para a ajuda de seus expertos, disponíveis em todo momento. Encontre a Madetec Fast Dry em las tiendas Protecto Decor ou Glidden Decor. Este Decorativo é apresentado por Madetec Fast Dry de Protecto. Difícil de creer, fácil de aplicar. E depois foi que trabalhei para a Disney. E a mesma vez, comecei um programa de rádio também, na Miami. Miami. Mas você chegou a trabalhar em rádio na Venezuela ou não? Não, não. Eu intentei. Eu fiz como dois castings e quase, 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 mas não queria. Ah, não chegou. Não. E como é que é o rádio? Apesar da Venezuela estar passando por crises, por problemas e tal, mas como é que é o rádio na Venezuela, quando você teve o seu primeiro contato com a rádio? Como é que é o rádio na Venezuela? A rádio é muito boa. A princípio, quando eu morava lá, quando eu era muito jovem, a rádio era muito orientada para a música americana. E pouquinha música latina. Agora, como a música latina é mais conhecida, salsa, toda essa música latina, Então, as rádios agora são mais, como você diz, mas tem mais opções. Opções. Mas, nos meus tempos, a maioria era rock, rock latino, era muito americano, era diferente, mas era muito moderno, muito... Eu gostava muito disso. Entendi. É porque, aqui no Brasil, a gente sempre teve alguns períodos de rádio que foram muito importantes. Sobretudo, eu comecei a trabalhar em rádio em 1988. E aí, antes disso, eu já gostava de rádio muito. Então, tivemos algumas fases do rádio muito interessantes. Inclusive, a do rock também, como você disse, mas a do rock Brasil, que foi a partir dos anos 80 aqui, que surgiram nomes, que certamente você já ouviu falar, para alunos do sucesso. Sim, eu fui a ver a pessoa na Caraca, até eles foram para a Caraca. Ah, foi legal. Estou vendo concerto, assim. Então, foi a partir dos anos 80, que eles surgiram com o rock Brasil. E essa já foi uma outra fase também do rádio aqui no Brasil, que ficou mais jovem. O rádio sempre era mais moderado, nas locuções eram mais graves. Aí, quando chegou a partir dos anos 80, começou a desenvolver o jovem, falando mais rápido, a locução mais jovem, tudo mais alegre e tal. E a partir daí, outra fase começou no rádio. E a gente tem também, assim, um carinho, eu particularmente tenho um carinho muito grande, porque com as rádios latinas, porque eu sempre ouvia, eu tinha um rádio. E aí, eu ouvia rádios da Venezuela, rádios do Chile, rádios da Argentina, porque eu gostava muito de ouvir. Não nesse rádio, necessariamente, mas eu sempre ouvi que eu gostava de saber o que estava acontecendo. Eu gosto muito de desafiar. Você teve essa curiosidade de rádios no Brasil, por exemplo? Muita, muita. Eu escutava música de todos os lados. Uma curiosidade, que quando eu fui ao Brasil, acho que foi em 2015, 2014, eu não lembro. Em uma casa, das pessoas lá, do Rio, eles não conheciam salsa, na música salsa, o gênero salsa, não conheciam. E o que é isso? Eu, é música latina. Não, não, só forró, só samba, só música de Brasil. Então, para os demais latinos, pensamos que a música brasileira é muito, muito, para vocês só. Fechado. Fechado. Conhecemos nós, todas, a música brasileira. Escutamos muito. É que eu era uma criança, música brasileira. Mas, no Brasil, não se escuta muito a música de fora, só muito, muito nacional. É a ideia que eu acho. Eu acho que está abrindo mais. Realmente, nós tivemos um... Acho que não é nem uma questão de preconceito, né? Mas eu acho que já existe um pouco dessa diferença entre a língua, pelo menos. É o que eu entendo. É que o brasileiro gosta mais do inglês do que necessariamente do espanhol, por exemplo. Seja ele nas suas vertentes, na língua. Mas agora eu acho que as coisas começam a mudar, né? A gente começa a perceber, e no rádio mesmo, né? O latino, Despacito, por exemplo, foi um sucesso incrível. Não só no mundo, mas aqui no Brasil também. Então, tivemos Despacito, por exemplo, em samba, gravado em samba, em pagode, em rock, tudo que eu... Encantado em espanhol, naturalmente. Então, acho que começa a mudar um pouco disso. O Mimmy, você foi pra Miami, aí você trabalhou no Discovery e tal, e de lá, o que aconteceu na nossa vida profissional? Depois de Miami, eu estuvei na Miami... Eu morei em Miami, na Miami, 17 anos. Muito, muito tempo. Então, eu me fiz americana, meu passaporte americano. Porque ter passaporte venezuelano é o pior agora. É o pior. Então, trabalhei muito lá, e depois da televisão, eu comecei a gostar muito da rádio. Eu acho que fiquei cansada da televisão, muitos anos. É muito boa, eu ainda gosto. Mas a rádio é mais imediata, é mais rápido, é mais... Eu não sei, tem uma magia, como se diz, é magia? Magia. E tem uma magia diferente. É como que você... Por exemplo, ontem, eu estava falando na rádio, começando o meu programa, e um senhor espanhol, que repartia a cerveja, entrou no estúdio, ele nunca havia visto um estúdio. Então, oh, e você fala pelo microfone, oh, e você... Ele era assim como... Como se eu sentia que estava no Hollywood. Então, a rádio tem essa magia de poder transmitir a coisa lá e estar pertinho das pessoas. Incrível, porque só é por ouro, não é com vídeo. Mas agora, a rádio também é vídeo, as duas coisas juntas. É, eu costumo falar que a gente, o rádio não vai acabar nunca, ele vai evoluir, né? Nunca vai parar, mas evoluir, uma das evoluções é o que está acontecendo com relação ao vídeo, né? Por exemplo, eu, por exemplo, no horário que eu faço na rádio, duas vezes por semana, eu boto uma câmera e interajo com os ouvintes na live, né? Que a gente faz durante o programa. Quer dizer, isso já é uma evolução do rádio. Já é uma evolução. As redes sociais têm que ter um pedacinho do programa para que as pessoas tenham likes e followers. Agora a vida é assim, likes e seguidores. É verdade. Se não tem, você não existe. É horrível. Não, mas é um passo a mais. É, exatamente, diferente pela questão que a gente vive hoje em função do rádio, até porque tem gente que fala, ah, o rádio vai acabar, tal, eu não acredito nessa afirmação. Eu sou, aliás, muito pelo contrário, eu acho que ele vai evoluir, vai crescer, como tem crescido, inclusive. Ô, Mili, eu gosto muito de rádio, porque o rádio que você falou da magia, mas ele tem também aquela coisa de você, eu, por exemplo, às vezes eu estou cansado, com algum problema, tal, chego lá, eu me sinto super bem, né, aí eu começo a falar, e por acaso eu vi no seu Instagram, tem lá um pedaço, você falando na rádio, na rádio que você trabalha hoje, falando sobre, que não é legal, agora eu não lembro o texto, era sobre política e religião, que você falou, lembra disso? Sim. Isso, para mim, é a magia do rádio, porque eu não sei, quem está ouvindo, por exemplo, não sabe quem é você, mas você está falando ali, e ele tem um conselho que você está dando para uma pessoa, e de repente aquilo ali vai fazer diferença na vida da pessoa. Quer dizer, o rádio tem esse poder, além da magia, ele tem o poder de chegar até as pessoas, e tão direto como você falou. Isso, isso. Eu lembro, nesse dia, eu falei de como as pessoas devem ser respetuosas, ter respeito por a opinião de outros. Número 2, evita despreciar as ideias e creências da outra pessoa, isso é muito, muito difícil, sobre todo quando falas de política e de religião. Ui, bueno, já sabrás que tem que usar um linguagem e um comportamento respeitoso. Então, o pedacinho que eu coloquei nas redes fala disso, que você, os piores temas de conversação são religião e política, porque sempre você não vai estar de acordo com outra pessoa. Mas tem que ter respeito por outro, e isso as pessoas, às vezes, não fazemos. Fazemos, não, é horrível, você não tem a razão, e assim, e assim. Outra coisa que aconteceu, por exemplo, os martes, segunda-feira, eu comecei. Hoje vamos fazer segunda-feira de piadas malas, ou seja, piadas. Você tem uma piada que seja muito, muito má, então você envia. As pessoas começaram a enviar as piadas. Piadas horríveis, mas eram muito, muito engraçadas, porque as pessoas querem participar, quem tem uma voz, uma voz através da rádio. Então, depende, depende do dia que você fala, depende de como você fala, as pessoas vão ser mais receptivas ou não. Depende. Também acontece, como você fala, que quando você chega ao estúdio, você se sente feliz, contente. Mas, às vezes, eu venho, aconteceu várias vezes, que eu venho assim, triste, o programa não é tão bom, tão bom, tão bom, tão boa. Tão bom. Tão bom. Como se eu souber contente nesse dia. Então, também, você tem que ter cuidado que essa energia não chegue às demais pessoas. Então, mas foi isso que eu disse, porque a gente, às vezes, não está num dia legal, a gente está cansado ou com algum problema, mas a gente, quando passa, quando abre o microfone, a gente não pode passar isso, e a gente, naturalmente, pela experiência, acaba não passando mesmo. Você acende aquela luz do está tudo bem na hora que você começa a falar. E isso é importante para quem ouve. Você disse aí da política, da religião, Então, realmente, hoje, a gente vive extremos que são muito... Quem está lá, quem está aqui, briga com quem está aqui, e aí o negócio nunca chega no meio termo. Sempre aquela coisa de... Eu estou certo, eu estou certo. Isso acaba, quando você tem esse poder no rádio, você acaba tendo essa possibilidade de apaziguar, de colocar a coisa mais tranquila, de falar como você falou, que eu gostei muito, da forma como você falou, aquele trechinho da gravação que você fez. É, rádio, então, você, oficialmente, você trabalhou, só está trabalhando agora nessa rádio aqui, a gente... O que eu falei agora. Sim, eu trabalho agora... Na Miami, trabalhei uma rádio digital chamada Pangea, Pangea. Então, ali, eu fiz todas as manhãs um magazine da manhã, com tudo, notícias, piadas, tudo. E agora, aqui na Espanha, porque eu mudei dos Estados Unidos, um dia eu não pude mais. Eu não quero trabalhar mais aqui, eu tinha tudo, família, namorado, casa, trabalho, uma vida estável completamente. Então, eu falei, eu tenho um sonho europeu, quando vou deixar isso? Então, eu posso agora, eu não posso? Por que não? Então, deixei tudo, aluguei minha casa, eu vim para cá, na Espanha, há dois anos. Ao princípio, foi maravilhoso. Uh, era ler minha vida louca! Tinha a vida por delante, e o que aconteceu? Covid! Ah! O Covid acabou, de momento, com tudo, porque, então, a casa que eu alugava, as pessoas foram embora, então, tinha problemas econômicos, muita coisa aconteceu, como para muita gente, porque, assim, foi. Ah, todo mundo, tudo. Não sou a única, né? Estou viva, saúde saudável, é o importante. Então, aqui comecei, então, uma rádio, uma rádio FM, de Valência, cidade na Espanha, Valência, e é o 99.5 FM. Então, agora, eu programo todos os dias, de seis a oito da tarde. É um horário muito, muito legal, porque é um horário light, as pessoas não querem ouvir todas essas coisas, acho que porque é de tarde, não é? Amanhã. Amanhã é mais notícia que acontece no mundo. Da tarde, a gente sai do trabalho, eu quero que escutem coisas engraçadas, coisas light, então é o que eu falo. Eu também, eu tenho muita, muita boa música para bailar, dançar, é diferente. É muito, muito legal. A publicidade também sempre foi muito importante na sua carreira profissional, né? De gravação. Placa rosa! Ai, que boas! Placa rosa! Placa rosa! Placa rosa! Este mês, AutoNation lhe pondrá uma placa rosa a cada auto que venda ou que reciba mantenimento. Además, donaremos ao Breast Cancer Research Foundation em el AutoNation Cure Bowl. Ven hoje a AutoNation Ford e compre um Ford F-150 novo por só R$37,110. Ajuda a que o cáncer desaparezca já. Maneja rosa em AutoNation Ford. Sim, sim, eu adoro. Aí é o que eu mais gosto de fazer. Quando tenho que ser uma personagem, ou tenho que gravar um comercial, tenho um sentimento, eu adoro. Os lembrados, às vezes, são a inspiração para muitas grandes creções. E a nova fragancia CH Carolina Herrera é um bom exemplo de isso. Para este perfume, é um pouco jogar com a memória das coisas que me impactaram ou que me lembro de quando era pequena. Tanto como se fossem olores, como experiências, como frases ou colores. A nova fragancia CH Carolina Herrera é um resumo da vida de sua criadora e fruto da colaboração com L'Ivieve Rez, um dos perfumistas mais importantes do mundo da perfumeria. Olivier trabalha esse aroma. É perfeito. Senta bem a minha pele. Senta bem a minha anima. CH Carolina Herrera. Um sonho feito fragancia. Quando tem que cambiar a voz, porque às vezes cambia. Tem que ser, por exemplo, para crianças. Ah, Diana! Falar assim. Ou quando tem que falar, a coisa seria é para... Então, isso, isso eu gosto, porque é como as outras identidades. É verdade, é verdade. São personagens, né? São personagens dentro do texto. Você fala em personagens, você tem dois perfis no Instagram de personagens. Como é que é essa história aí? Também. Eu estava muito... Era muito chato porque eu estava no trabalho, assim, não tinha nada que fazer. E comecei a fazer um personagem que era uma cubana, porque minha mãe é cubana. Então, em Miami tem muito cubano. Então, era como uma prostituta cubana. Mas ela nunca fazia nada mais falar. Então, eu comecei, comecei. E, afinal, eu fiz muitos sketches. E eu divertia muito. Já deixei, deveria voltar. Estou pensando em fazer isso para a rádio. Trazer... Ela se chama Samara. Trazer a Samara para a rádio e tem um personagem que me acompanha na rádio. Então, ela tem opiniões um pouquinho mais... Então, como essa chiquinha passou de 51 likes menos de um ano? O príncipe! Aqui, tudo foi príncipe. Se conseguiu o príncipe e agora tem todos os likes do mundo. Então, eu agora busco o meu príncipe. Vou me meter em esta campanha para ver se busco o meu príncipe. Não para ter o homem em cima. E aí, na verdade, os interiores. Não, não, eu passei por isso. Eu o que quero é um príncipe. Para ter likes, assim como ela, que passou de 51 a milhões. Busco o meu príncipe. Quem quer ser. E posso falar também ela na rádio. Por que não? Verdade. Mas tem outro personagem também. A Samara tem mais um? Tengo outro que é de fashion. Então, há coisas que eu uso de roupa. Então, vamos usar. Ah, certo. Mas não é tão engraçado. Mas é diferente. É outra personalidade. Sim, sim. Mas como é que funciona isso? Particularmente, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer, assim, a minha vida toda, em termos de comunicação e tal. Mas eu nunca pensei em ser alguém... Sabe o que eu queria fazer uma vez? Era um programa de culinária. Onde você faz... Eu queria que você... O que eu quis fazer? É estar numa cozinha, fazendo comida e conversando com as pessoas. O que eu quis fazer? Mas passou, a vontade. Passou. Não tem mais. Mas, assim, eu nunca tive disposição de fazer um personagem. Como é que funciona isso pra você? É uma vontade só? Ou isso te dá algum tipo de retorno? É um azeiro ou te dá algum retorno? Eu acho que um alter ego é uma coisa que você tem... Por exemplo, a Samara saiu de Halloween. No meu caso, eu fui uma... Como você diz? Uma... Um de frases? Costume? Uma... Não sei. Quando você tem roupa de outra coisa. A gente fala fantasia mesmo. Fantasia! É uma fantasia, isso. Então, era uma fantasia de Halloween. Eu vesti de prostituta feia. Não era uma prostituta com uma boca assim. Era uma coisa... Então, depois que já acabou a festa, eu estava no meu escritório. Então, vou buscar comida. Vou procurar comida. Tenho fome. E saí à rua assim. Tinha uma bunda assim, grande. Eu saí à rua e a gente olhava. Eu comecei... A gente... E eu gravei. A gente aqui olha para mim e ninguém faz caso. E a partir de ali, eu vi, eu puse nas redes e a pessoa gostar. Aqui vou sacar um personagem. Comecei. Às noites, agora vou fazer. Então, sempre tem a mente assim. Ah, que legal. O Mime também é uma coisa que a gente valoriza muito aqui no Brasil em termos de rádio. é o locutor como amigo. A gente teve um período que a gente tinha o rádio AM, que é a amplia de modulada, onde se falava mais. Era talk, o tempo todo. Sempre era um talk show que existia, conversa, pouca música e muito papo. Só que o AM está acabando, está passando para o FM. E aí, aqui no Brasil, a gente diminuiu um pouco isso. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Diminuiu um pouco esse tipo de rádio. Aqui, hoje, por exemplo, nós só temos uma rádio, que é a Rádio Tupi, que faz esse tipo de comunicação. Tem outras que fazem, mais ou menos, mas que é totalmente como era o AM, é só a Tupi. Esse período para você, aqui a gente sempre tem esse carinho por esse tipo de rádio. Você gostava, você tinha esse perfil de comunicar, de falar, de ficar contando histórias, ou é só mesmo o musical, como você já vem fazendo. Sim, sim, porque você tem, pode, pode enviar a mensagem completa. Se você tentou que ser rápido, não é a mesma coisa, não acaba de falar a ideia completa. Gostou de entrevistar a pessoa também. Gostou de entrevistar muita pessoa e é legal. Entrevista com as pessoas. agora, neste momento, tenho que ser mais rápida, não posso ser tão devagar, porque as pessoas agora querem todas as coisas já. É rápido. Não tem a paciência de escutar, de ouvir, de ouvir. Então, diferente do tipo de programa que faz mais. Eu gosto muito disso. Muito, muito, muito. Da comunicação, de falar. Da comunicação da verdade, sim. Eu também gosto. E falar de um tema de verdade longo. Não é, você sabe que... Acabou, não? Eu estou muito feliz de você ter aceito o meu convite, sabe, de estar aqui no Olha Quem Está Falando, porque eu fiquei feliz da nossa troca ali, quando a gente começou a conversar no Instagram. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado, viu, porque você aceitou esse convite. tão gentilmente. Obrigada, é muito prazer. Eu adoro o Brasil, adoro as pessoas lá. É um país lindo, lindo, lindo. Eu gosto muito da forma de ser, as pessoas são... Tem humanidade. A comida... É mesmo? Qual que você lembra a comida que você gostou muito? Ah, um rodízio. Eu adoro... Chorrascaria, né? E tem uma... É só uma banana, que você come com canela e assim, e não pode... Eu também gosto muito. Açaí, açaí. Açaí, açaí. Sensacional. Você não tem açaí aí em Valência? Não, ontem eu comi açaí, mas é importado do Brasil. Mas a pessoa, açaí, açaí. E eu falava assim, eu sei o que é açaí. Eu comi açaí. No Rio, no Rio comi açaí. É. E o Rio também importa, né? Até porque não é do Rio de Janeiro, né? Do estado, e o açaí... Não, não, é açaí. Mas aqui também é bem... Aqui todo mundo gosta de açaí. É um negócio impressionante que eu não vi o que eu estou falando. A minha outra coisa que acontece aqui no Olha Quem Está Falando, que é muito especial, tem que ter, não posso deixar, é um quadro chamado Microfone Aberto. Microfone Aberto é aquela situação que se deixa... Meu Deus, o que eu fiz? Por que aconteceu? Aberto. Você tem alguma situação que é dessa forma que o Microfone... Já disse aí? Sim, sim. Conta pra mim. Quando eu trabalhava na Rádio de Miami, eu fazia o programa de manhã e ninguém chegava ainda à rádio, era muito, muito cedo. Então, eu abria a rádio, eu estava sozinha. Nesse dia, eu tinha outra pessoa comigo, mas esse dia não chegava. Eu comecei o meu programa e comecei a falar. Mas, essa noite, eu tive uma discussão com o meu namorado, muito horrível e forte. E eu liguei com ele, vamos amassar para falar por telefone, quando eu estava na rádio. Então, eu usei a minha música e comecei. Você! E o microfone era aberto. Eu estava falando com o meu móvel, mas eu recebi as chamadas do chefe da rádio. E eu falei, essa pessoa, porque eu quero falar com ele agora. agora, não. Então, não conseguia. Porque não, então, em inglês, porque o namorado era americano, então, era em inglês e a música sonou, eu não posso, eu não acredito, e eu não acredito. Duas canções. Duas canções. Não uma, duas. Mas como é que descobriu? Você não percebeu que estava aberto o microfone? Não. Quando já acabou, eu tenho que deixar, porque já tenho duas canções. O jefe que chamava você, todas as pessoas sonham, Ah! Ah! as amizades chamavam, o que aconteceu? Meu, na verdade, foi muito pior, porque você, então, todo mundo só escutou a discussão. Teve palavras, palavrão, assim, no meio da conversa? Não, não, porque eu não uso palavrão, não. Mas era afogado, era como você, lembra que, a outra vez, você não falou comigo e sempre faz a mesma coisa. Virou uma rádio novela, né? Todo mundo ouviu essa história. Deve ter gente que compadeceu de você, inclusive. E a canção do Black Brown, não? e ó, ah, o que é melhor? Acho que a privacidade, não. É, por isso que é importante para o locutor não discutir, né? Dentro da meia, do seu ambiente de trabalho, né? Melhor ir para o banheiro ou para outro lugar. E sempre ver o botão que... Exatamente, né? Porque a tecnologia é difícil, você está falando, tem que poner a música, tem todos os aparatos que você, às vezes, é difícil, é difícil. E o seu namorado depois, fizeram as pazes? Sim, depois, olha, é a minha culpa, você sabe, mas para nada, porque depois eu me fui embora e deixei, eu vim para a Espanha, então, tanta discussão. Então, foi parte da história, pelo menos, da sua história, a discussão com ele. muito obrigado, viu, pela sua presença aqui na hora que você está falando, muito bom mesmo falar com você, espero que a gente tenha mais outros encontros e que a gente faça, assim, essa interação, né, entre as rádios, entre a locução, aqui, você na Espanha e a gente aqui no Brasil, tá bom? Obrigado. Obrigadíssima, muita sorte e vou escutar a vocês a rádio que você tem. ficar tão perto, pese a distância, mas a tecnologia acerca as pessoas. Dá para cima, é verdade. Caras e senhores, Mívia Harano com a gente hoje aqui, na hora que a gente está falando, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.